Epístola aos Hebreus E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, Jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quando tu aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o centro do teu reino. Amaste a justiça, aborreste a iniquidade? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles com roupa envelhecerão, como roupa envelhecerão. E com um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Se Deus quiser amanhã, capítulo 2 de Hebreus. Tenham todos um maravilhoso dia.